Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção E pra te enlouquecer eu vou arrastar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção E pra te enlouquecer eu vou arrastar No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção E pra te enlouquecer eu vou arrastar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção E pra te enlouquecer Você vem comigo pra chamar sua atenção No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Esse movimento vai ficar grudado na sua mente E pra te enlouquecer eu vou arrastar E tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar sua atenção Eu quero ver todo mundo fazendo assim, ó No chão, 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 no chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Joga baixinho, joga baixinho Chão, 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 chão Eu vou arrastar no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrasar no chão Eita, movimento gostoso É pra soltar meu paredão, paredão 7191358300 Jota Macedo Produções